Tá brincando aqui Porra, pega aí! Toma pra frente aí! Toma pra frente aí! Assistir uma cena dessa é de causar revolta Vê pra que uma atitude assim? Isso é maneira que se aborta Dá um tapa em alguém sem necessidade alguma Não é só mais de bandido que dá pra ter medo na rua Passar um constrangimento desse, essa atitude nada explica Claro, sem generalizar o maior respeito pra polícia Nem todos são assim, muitos são pessoas de bem Mas em toda profissão, aqueles que não prestam tem Que procedimento é esse de um PM tomar? Pegar habilitação de alguém, simplesmente rasgar De quem devia proteger, olha o exemplo Se essa cena não fosse filmada, ia ficar por isso mesmo O rapaz sem reação, nitidamente se vê Toma um tapar e mesmo assim fica parado sem mexer Mesmo se houvesse desacato nessa situação Nada justifica o policia rasgar habilitação Olha só o atraso que pra esse mano vai dar Fazer o rapaz perder tempo, segunda via tirar A sorte que foi filmada e esse crime gravou Depois na frente da juíza falou baixo e gaguejou Da janela do prédio ela filma abordagem Vídeo viralizou, revoltante a imagem Única defesa que ainda temos simplesmente é essa É gravar toda abordagem, se não o contrário só resta E o que vai acontecer com esse PM pra lembrar? Só vai ganhar um processo administrativo disciplinar É no Brasil, meus amigos, que a gente tá Aonde as leis desse país são de envergonhar E aonde as leis desse país são de envergonhar